Chegou a hora do almoço, bateu aquela fome? O lugar certo é aqui de Chocos e Companhia. Variedade no carnávio, porções, lanches, refeições. E atenção você que gosta de um happy hour, também tem aqui. A partir das 17 horas, a cada 10 Chocos você ganha uma porção fritas, calabresa, franga passarinho. Terça-feira é o Chocos Novo. Isso é, essa promoção você não pode perder. Estacionamento agora também aos domingos e feriados. E aonde fica o Chocos e Companhia? No coração da cidade. É isso aí, bem aqui no Shopping Centro. Tá esperando o que? Chocos e Companhia. Vem pra cá. Vem pra cá.